Sinto uma grande saudade Quase morri de acharbão, estou morrendo de saudade Da minha prenda querida, nos pagos de soledade Nos rodeios em vacaria, onde impera a tradição Estou morrendo de saudade, quase morri de acharbão Quase morri de acharbão, estou morrendo de saudade Das festas lá das missões, entre laços de amizade Ter o sorriso da prenda, dona do meu coração Estou morrendo de saudade, quase morri de acharbão Estou morrendo de saudade, quase morri de acharbão E os chotes bem marcadinho, e o compasso de um vaneirão Do carreteiro gostoso, servindo assim a vontade Quase morri de acharbão, estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade, quase morri de acharbão Dos abraços da sinhoca, que pia no meu coração Das suas juras de amor, me fazia com sinceridade Quase morri de acharbão, estou morrendo de saudade Quase morri de acharbão, estou morrendo de saudade Vou cantar da síria, nos tempos da mocidade De tudo que eu lá deixei, digo com sinceridade Quase morri de acharbão, estou morrendo de saudade Vamos finalizando aqui